Olá, bom dia. Será aberto oficialmente hoje o Salão Internacional da Construção em São Paulo. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento, que está em sua 21ª edição. Quem está lá e tem mais informações é o repórter Leonardo Meira. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Você acompanha a programação da TV NBR. Começa hoje aqui em São Paulo a 21ª edição da Feicon, o Salão Internacional da Construção, que é considerado referência no setor de construção aqui na América Latina. Aqui as marcas se encontram com revendedores, distribuidores e geram muitos negócios. E além disso, tem lançamentos de novos produtos. Só para você ter uma ideia, esse ano está previsto o lançamento de 2 mil novos produtos. Tem a presença de 2 mil marcas nacionais e internacionais de 25 países. Logo mais às 10 horas, acontece aqui, nesse auditório que fica ao lado do pavilhão de exposições do IMB, a cerimônia de abertura da 21ª Feicon, que vai contar com a presença da presidenta da República, Dilma Rousseff. Antes dessa cerimônia, a presidenta Dilma vai passear pelos corredores do evento e vai conhecer os estandes da feira. Esse Salão Internacional da Construção começa hoje e vai até sábado, dia 14, aqui no pavilhão de exposições do IMB. Até sábado, devem passar por aqui cerca de 120 mil pessoas. Na edição de 2014, foram gerados 450 milhões de reais em negócios. E a previsão para esse ano de um dos setores que participa da feira, o setor do varejo, é de realizar 500 milhões de reais em negócios. O Salão Internacional da Construção, como eu disse, vai até sábado, começando hoje, aqui no pavilhão de exposições do IMB, em São Paulo. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o Salão Internacional da Construção. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.